Eduardo Brambilar deixa a EPTV Campinas após 12 anos. Na última sexta-feira, 8 de março, o jornalista Eduardo Brambilar deixou a EPTV afiliada da Rede Globo em Campinas, São Paulo e toda aquela região ali de Campinas e etc. Em seu perfil no Instagram, Eduardo publicou um vídeo de sua despedida ao vivo no Jornal da EPTV Primeira Edição, acompanhado de um texto, abre aspas. Sonhos se realizam e se tornam sementes para outros sonhos. Eu realizei o sonho de trabalhar na EPTV. Hoje, com o coração apertado, mas em paz, sigo para projetos pessoais. Estou deixando o jornalismo para me dedicar àquilo que faz meus olhos brilharem hoje, os treinamentos em comunicação e o Ministério da Palavra, fecha aspas. No mesmo texto, ele agradeceu aos telespectadores que o acompanhou na televisão durante esses anos todos, abre aspas. Obrigado pelo seu carinho nessa jornada de 12 anos. Quero continuar com você nessa nova estação. que me segue aqui no perfil, que em breve divulgo novidades. Gratidão por tudo. Que Deus nos abençoe. Fecha aspas. Disse a ele. Após a saída de Eduardo Brambila, o jornalista Jonathan Morel assumiu hoje a apresentação do Jornal da EPTV Primeira Edição. Às 11h45 da manhã, horário de Brasília, logo após o Mais Você. Então tá aí. O Eduardo deixou o EPTV 1 e o Jonathan Morel assumiu a apresentação. Pra quem não sabe... Danosca que danado eu fiz aqui, hein? Agora sim. Pra quem não sabe, Eduardo Brambila, ele tem bacharelado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Ele também era... Ele era apresentador do EPTV 1, com passagens na apresentação do Bom Dia Cidade e do Jornal da EPTV Segunda Edição e também do Distinto, EPTV Comunidade. Ele estava na EPTV Campinas há 12 anos e também é editor executivo da emissora. Ele deixa a EPTV Campinas pra seguir projetos pessoais. Então tá aí as informações de Falar Mais Online. Sucesso é pro Eduardo Brambila, deixou a EPTV, vai seguir o projeto pessoal. É um projeto muito bom. Se fosse você seguir ele nas redes sociais, não tem uma rede social dele aqui, mas vai lá e pesquisar ele. Eduardo Brambila lá nas redes sociais e o projeto que ele tá fazendo é muito legal. É muito, muito legal de verdade. Quero saber pra vocês sobre essa notícia, sabe mesmo? A notícia tá nas nossas redes sociais, arroba Falar Mais Online, pra você ler e ver, tá certo?